Olha que cena incrível, estou aqui com Lindinalva Silva, irmã de Lula, pedindo pra gente votar no Aécio. Quer ter o papel? Fala aí. Oi gente, nós vamos, tô pedindo pra vocês ter consciência, no dia 26 de outubro, votem em Aécio Neves. Isso, esse papel é o que? É sobre umas leis, uns projetos que a Dilma tá criando. Então, isso é muito importante que todos vejam. Você, como irmã do Lula, por que você disse que nós temos que votar no Aécio e não no PT? Porque eu acho que é melhor para o Brasil nesse momento. Você não tá pensando em familiar, tá pensando? No todo, no Brasil todo. Então tá. Somente nos cristãos. Isso mesmo, pessoal. Vota consciência.